Tá bonito, viu? Não tem nada como uma carreta zerada E essa carreta aí Eu falei que era 2012, né? Só que na garagem eu vi mais duas igual a essa Eu pensava que só tinha comprado uma Pelo que eu vi São três, pelo menos chegaram três Igualzinho, igualzinho, uma igualzinha a outra E a numeração é na mesma sequência também Tá aí o conjuntão Caminhão lavado fica bem melhor, hein? Tá bom, né? Essa daí é SB230